E fala galera, beleza? Hoje com o Madre no canal. E galera, eu vou deixar o IP e o porto do meu servidor aí, como vocês podem ver aí o título do vídeo. E minha voz tá um pouco estranha porque eu tô rouco. Então, eu vou entrar aqui no meu servidor para 0.15.10 e vai carregar aqui, ó, ó lá, 10. Jogadores aí, pode entrar 10 jogadores, mas eu posso aumentar para 1.000, 5.000 e etc. Então, eu vou apertar nela aqui. Já tá logado, vocês podem fazer o registro aí. Tá aqui no meu servidor. Tá pegando tudinho. Olha aí, ó. Pela night. Você pode construir sua casa. Num... Eu esqueci o nome, qual era. O mundo é infinito. E tem... Vocês podem quebrar aí blocos, explorar. E construir, sei lá o que é. E pode usar hack também. Então, isso tá aqui, ó. Tem um modo de coisas. Temos aqui as placas, ó. Aqui você pode construir sua casa, no blog. E eu tenho a loja. A loja tá aqui na loja. Tá aqui a loja. E o modo de coisa. Então, vou deixar o link na descrição. O servidor, você vai fechar lá pra... Cinco horas. E... E... Ticera, né? Se... Se não fecha de cinco horas. Eu vou mudar a descrição. Quando for lá pras... Quatro horas. É... Vocês vão aí no vídeo. E ver a descrição. Se vai fechar de cinco horas. Ou, quem sabe... Lá pras... Dez, onze horas. Então, eu vou deixar o IP aí. O servidor está online. E eu vou estar aqui também. E... Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.